Fala pessoal, Richard Hernan aqui, seja bem-vindo ao canal do Castelo de Livros E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um filme que estreou recentemente da DC Comics Que é O Esquadrão Suicida, dirigido pelo James Gunn O James Gunn, ele inicialmente era um diretor que trabalhava pra Marvel, na Disney Porém, em alguns desentendimentos com o estúdio, ele acabou sendo demitido E após produzir Guardiões da Galáxia 1 Eu acho que antes de produzir o Guardiões da Galáxia 2, ele acabou sendo demitido E a Warner Bros. aproveitou a oportunidade, chamou ele pra fazer algum projeto da DC Comics E o projeto escolhido foi O Esquadrão Suicida Em 2016 nós tivemos um filme dirigido pelo David Ayer, porém foi péssimo de crítica Tanto que o estúdio se meteu demais no filme, acabou editando demais, acabou limitando a visão criativa dos diretores E o filme foi um fracasso, não de bilheteria, mas de crítica Nós não sabíamos se agora em 2021 o James Gunn faria uma continuação do primeiro filme Ou se ele deixaria de lado aquele filme de 2016 como se não tivesse existido E começaria uma história totalmente do zero O filme de 2021, ele consegue ser um filme fechado, sem ligação direta com o primeiro filme Mesmo que alguns personagens do primeiro filme também estejam nesse filme de 2021 Nós temos, repetindo o seu papel, a Margot Robbie com Marlequina Temos o Rick Flagg que esteve no primeiro filme O Capitão Boomerang e a Viola Davis interpretando a Amanda Waller Porém, você não precisa ter assistido o filme de 2016 para assistir esse filme de 2021 Você pode assistir ele agora sem ter assistido o primeiro filme Porque ele não tem uma ligação direta Porém, o James Gunn fez ele no mesmo universo Ou seja, são duas histórias fechadas, mas no mesmo universo São os mesmos atores Eles participam da mesma história O filme de 2021, diferente do de 2016, ele teve uma alta aprovação no Ray Tentomaitons Que é um site de críticas que a maioria dos fãs se baseia nele Para elevar a sua expectativa ou não quando vão assistir um filme O Esquadrão Suicida de 2021, assim como a versão de 2021 de Liga da Justiça do Zack Snyder Foi um dos filmes da DC Comics que mais teve a aprovação no Ray Tentomaitons Esse filme de 2021 soube aproveitar demais alguns personagens Como a Arlequina da Margot Robbie Que teve um tempo de tela muito bem aproveitado Algumas cenas do filme dela de ação são ótimas O diretor consegue colocar algumas cenas como se fosse do ponto de vista da personagem Então a gente vê o mundo como ela vê E nós tivemos ali também o Idris Elba estreando nesse filme como o Sanguinário O Will Smith, a princípio, seria o líder da equipe Que voltaria a repetir seu papel como pistoleiro Porém, por conflitos na agenda, o Will Smith acabou não podendo participar desse filme O Idris Elba foi chamado Porém, a gente não sabia se ele iria substituir o Will Smith como pistoleiro Ou se ele faria um novo personagem Ainda bem que o James Gunn aproveitou o Idris Elba para fazer um novo personagem E desvencilhar o personagem do pistoleiro O Sanguinário, basicamente, ele tem a mesma história, a mesma origem E assim, as mesmas atribuições, os mesmos poderes do pistoleiro Mesmo não possuindo poder nenhum Eles são ambos atiradores de elite Eles dificilmente erram um alvo Tem alguns recursos à sua disposição E possuem um histórico familiar negativo O personagem do Idris Elba foi muito bem aproveitado também Assim como o Darlene Kinn E acho que quem rouba a cena também é a Viola Davis representando a Amanda Waller A Viola Davis nasceu para esse personagem Tanto no filme de 2016 como nesse Ela conseguiu passar muito bem a imagem da Amanda Waller que a gente vê nos quadrinhos O James Gunn, nesse filme, ele até comenta depois nos bastidores Que ele, às vezes, ele ficava com medo de falar sobre a atuação da Viola Davis Porque ela interpreta tão bem a personagem da Amanda Waller que ela passa medo E, de fato, isso a gente consegue ver nas telas Algo que eu posso adiantar sobre esse filme Não se apegue a nenhum personagem Os personagens, eles são divididos em duas equipes Uma aparece já de cara na primeira cena E depois nós temos a continuação Com outra equipe Uma dirigida pelo Rick Flagg e outra dirigida pelo Sanguinário Alguns personagens de destaque Para mim Foram o Homem das Bolinhas A atuação dele foi muito boa Casou demais com o personagem E também uma grata surpresa foi o Tubarão Rei Que, inclusive, ele é dublado pelo Sylvester Stallone O vilão do filme é a estrela do mar alienígena Starro Que é um conquistador estelar Ele tem poderes ali de controlar mentes E ele é um personagem que, inicialmente, nos quadrinhos Ele foi o primeiro vilão da Liga da Justiça A primeira formação da Liga da Justiça A primeira aparição de super-heróis reunidos E chamando-se como Liga da Justiça Foi enfrentando o Starro nos quadrinhos Isso há muito tempo atrás E achei muito legal a ideia de trazer o Starro agora Para ser o vilão dessa nova equipe Inicialmente, para quem não conhece muito Sobre o Esquadrão Suicida Você pode achar que ele é um filme muito bobo Muito besta, mas eu reitero Vale a pena ficar as duas horas assistindo esse filme Esse filme é uma grata surpresa Ele tem muitos quadrinhos Não tem medo de ser um filme de quadrinhos E a gente se diverte muito Inicialmente, parece ser bem bobalhão o filme Com algumas piadas quase que prontas Mas ficou muito natural A gravação do James Leand, a direção dele Torna isso muito natural Até a interação dos personagens, dos atores ali Eles se sentem... Dá para ver que eles se sentem bem fazendo aquele trabalho Diferentemente de alguns outros filmes da DC Comics Que a gente vê que parece que os atores estão um pouco tensos Que não há aquela química, aquela interação entre os personagens Eu recomendo que você assista esse filme Se divirta E assim, se você não conhece muito do Esquadrão Suicida Tira um tempo para dar uma lida no material dos quadrinhos Para você entender melhor o que é essa equipe Resumindo bem, o Esquadrão Suicida é de fato o que o nome já disse É um esquadrão formado por vilões Que eles são enviados pelo governo americano a missões suicidas A Amanda Waller, que é quem dirige a equipe Implanta bombas na cabeça de cada vilão E caso eles não sigam alguma ordem dela A cabeça deles é explodida Agora eu estou muito ansioso para ver a série do Pacificador Não sei quem é que vai dirigir essa série Mas assim, o John Cena como Pacificador Show de bola Algo que foi uma grata surpresa também Não imaginava que ele tinha esse carisma E acho que o personagem casou muito bem com ele Ele gostou tanto desse personagem Que em diversas entrevistas e eventos de marketing sobre o filme Ele aparece com o traje do Pacificador completo Inclusive com aquele capacete ridículo que o Pacificador usa O Pacificador também sendo um anti-herói Acho que fez um contraponto muito bom com os outros personagens Inclusive com o Rick Flag E assim, não vou dar spoiler nesse vídeo Não assista o filme Se divirta E vá sem pretensão de ser um filme ganhador de Oscar Não é um roteiro de filme como filmes de ação elaborados Mas é um filme para você se divertir Então, essa é a minha dica Se inscreve no canal Deixa seu like se você gostou desse vídeo Compartilhe com seus amigos E coloca nos comentários Se você já assistiu esse filme Me diz o que você achou Gostou do filme de 2016 também? Não gostou? Quer ver o corte do diretor do David Ayer? Comenta aqui Muito obrigado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo